E olá gente eu sou o Thierry e hoje eu tô trazendo aqui um parkour e eu tô sozinho, vocês conhecem o parkour? Tem gente que conhece o parkour aqui, acho que alguém já baixou esse mapa aqui e eu tô jogando sozinho aqui por causa que não tem ninguém É, isso aqui eu vou fazer sozinho mesmo pra ver o tanto que eu sou bom no parkour, pra falar a verdade eu sou bem bom no parkour Era pra eu estar até jogando com a Thunatina ali, só que como eles estão em São Fierro eu Eu vou ficar aqui jogando sozinho, não tenho nem o Alex, o Alisson, ai, nossa É que, nossa velho, nossa deixando que é ativo, nem eu nem tinha percebido Mas vamos lá né, pra mim isso aqui é bem fácil Não é tão assim, essa textura que eu tô usando é do próprio Minecraft, eu tô, então eu hackei lá ou coisa lá pra tentar pegar de graça essa textura aqui E é bonito essa textura realista, porque eu gosto de textura realista Eu nem gosto de textura de desenho animado de Minecraft, porque tem gente que gosta de desenho animado, outros gostam de realista Tipo eu, eu adoro, ai E vamos lá tentar esse parkour aqui Já tá aí Peraí, eu não entendi É... acho que agora eu já entendi Ip! Eu tô usando a 0.15.7 Porque eu tô lá, não dá pra colocar a skin Tá, agora ó Pra eu conseguir de verdade mesmo, eu vou vim aqui Ai Nossa, já imagino se eu caísse Vou vim assim ó Vou vim ali E Pode Pá Ai Consegui Aqui Eu tô pensando também em fazer uma... uma... machínimas Porque... é... porque eu percebi que deve ser legal Esse negócio Tá, agora... E agora? Eu posso descer nem ali, nem ali Então eu vou descer, eu vou tentar descer ali Se eu não conseguir, ó Fim Que? Eu consegui? Nossa Ah, mas também, eu já sou muito acostumado com parkour A primeira versão que eu comecei a jogar foi a 0.13.1 Ou seja, no Natal Porque eu ganhei meu celular no dia 24 de dezembro de 2015 E... E eu comecei no dia 14 de junho de 2016 do canal E aí eu já era mais acostumado com parkour mesmo Nossa Verdade mesmo que eu vou chegar no parkour? Ai Com gente tem mais graça É sozinho Ou... Isso Ó Ó Ó Aqui Ó, é aqui que eu... eu não sei se era aqui que eu tinha errado, nem lembro Deixa eu. Ai... Ai... É quantos por cento? Nossa Eu vou conseguir Quieta meu deus calma 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 não vai não eu sabia eu sabia agora seu nossa tudo isso agora se eu errar já era e passe no canal do sazuki game que é o canal o novo canal do arson que está com só com 4 inscritos e 9 visualizações nos três vídeos dele então preciso que ajudem ele e também uma passada nos canais parceiro e já tá gostando do canal deixa lá e se inscreva porque tem uns comentários aí que falou que deixou que deixou lá é que mas ainda tá a mesma quantidade de like tentou acredita não sei não ah 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 entendi agora sempre ficou difícil porque eu tenho que pisar é aqui ó é ele é ele buscar ele agora vamos vamos eu tenho que conseguir por favor conseguir agora só vem aqui nessas coisas fácil e finalmente eu sabia então foi isso espero que tenha gostado lembrando se curtiram não esquece de deixar seu like aí de baixo do vídeo se inscreva não se for inscrito passa no canal de felipe gamer é lucas então tá na hora de dizer tchau tchau tchau